O primeiro-ministro Lisses Correia Silva iniciou esta terça-feira uma visita oficial de quatro dias a Marrocos, a convite do seu homólogo marroquino. Uma visita que representa um marco importante nas relações entre os dois países e será marcada pela realização da segunda comissão mista, Cabo Verde Marrocos, em Rabá, conforme uma nota do governo. Construindo uma nova era de cooperação e parceria estratégica e pragmática entre Cabo Verde e Marrocos, é o tema da segunda comissão mista Cabo Verde Marrocos, que está previsto acontecer nos dias 8 a 10 de maio em Bará e acontece na sequência da visita do primeiro-ministro Lisses Correia Silva àquele país. O chefe do executivo inicia esta terça-feira a sua primeira visita oficial de quatro dias ao Reino de Marrocos, a convite do seu homólogo marroquino. A visita ocorre no momento especial das relações entre os dois países, com o governo a reconhecer a integralidade territorial marroquina, entre outras iniciativas que reforçam a base política e diplomática para reforço bilateral entre ambos, disse o governo em comunicados. Os governos da Cabo Verde Marrocos assinaram um acordo recíproco para isenção de vistos ordenários e uma convenção para evitar dupla tributação e prevenção da evasão fiscal. Na agenda do chefe do executivo cabo-verdeano, está ainda participação no Fórum Empresarial Cabo Verde Marrocos, em que o mesmo irá presidir o evento. A delegação liderada pelo primeiro-ministro tem como base os assuntos que deverão ser tratados durante a comissão mista, nomeadamente a economia azul, o turismo, educação, energia e água, saúde, administração interna, transportes aéreos e marítimos, de entre outros, além da cooperação institucional e técnica. Destacam-se ainda na agenda o encontro bilateral entre o chefe do governo de Cabo Verde e o seu homólogo de Marrocos, visitas a algumas empresas e instituições e um encontro com a comunidade de Cabo Verdeana naquele país.